Eu concordo, é uma forma de você incentivar o atleta, com certeza, né, uma medalha de prata. E é interessante, existem esses ajustes, né, no Campeonato Brasileiro você pode, na maioria das vezes você segue as regras da Federação Internacional, mas algumas coisas a gente pode adaptar, com certeza. Assim como nas finais, é importante a gente sempre frisar, são sempre dois ginastas por clube, né, nessa competição não. Nessa competição, quem se classificou independente do clube vai poder competir. Então o Flamengo pode vir com três ginastas, ou o Segin, ou o Minas, enfim, varia aí o número de ginastas por prova. E aí a gente teve, infelizmente, a queda... Rafaela Oliva, do Grêmio Náutico União. Vinha se apresentando muito bem. Quem está na liderança nesse aparelho é a Beatriz Lima, com 12,450. Agora a Rafaela é a terceira finalista, atleta do clube gaúcho. Na saída a gente pode observar, ela faz uma rondada com uma pirueta e meia.